É um evento fantástico. Há 25 anos já a gente comemora a Semana de Pentecostes. A expectativa é que a gente ultrapasse as 300 mil pessoas no dia de hoje. É um evento maravilhoso. Só agradecer Detran, SEB, PM, Corpo de Bombeiros e todos os demais que somente junto com esses órgãos a gente consegue realmente realizar Pentecostes. É muito bonito ver a moção do povo diante dessa cidade, diante do sacrifício que o Padre faz para pregar, para levar a Palavra de Deus adiante. E não vou deixar mais de vir também, não. Tem 23 anos que eu venho. Não faltou. Isso aqui é maravilhoso, gente. Deus está presente aqui. A gente se emociona muito. Não perco por nada. Uma festa maravilhosa que reúne muitos cristãos aqui do Distrito Federal. Parabéns ao Padre Moacir pelo trabalho que faz. Nós só estamos aqui para louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos sobre nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.